E aí Igual o Taquechão ali também Olha o Taquechão lá no CBLOL Parece que acordou agora 5 minutos o Taquechão O cabelo dele Olha o cabelinho dele Que cabelinho é esse? O que que tá acontecendo com o Taquechizinho? Ele tá ficando sem cabelo A gente vai ter que conversar com esse cara, mano O cara acorda meio dia 55 Meio dia 55 pra apresentar o CBLOL Olha lá Não, não, pior que não Você sabe como ele era chato O Taquech é tracate Nossa, ô Baiano, lembra da nossa época? Se a gente atrasasse 5 min na cama O cara chegava chutando a porta Ele chutava a porta pra gente acordar, mano Pra jogar solo kill, velho Era ele e o Eduquim, rapaz Era ele e o Eduquim Nossa Os tempos antigamente eram outros, rapaziada A galera hoje aí agora Entrando no cenário Tá vivendo um sonho Antigamente era, velho 8 horas já tinha alguém chutando o colchão Pra levantar o dono do time Era de Taquech Tacareca Era de Taquech Agora virou Tacareca, né? Tacareca agora Meu amigo Tacareca Mandaram um cebolinha ali pra ele Meu amigo Moi amare da Taquech Música Música Yum lên